Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, munícipes que nos acompanham, secretário Marconi, obrigado pela presença. Senhor presidente, eu acho que hoje essa tribuna foi falada bastante em obras, em agradecimento. Que bom, que bom que o vereador Baneco já agradeceu, que chegaram lá no Bom Viver e Janaína, vereador. Infelizmente, no domingo, isso já está quase um mês o pessoal me cobrando naquela região ali do Bom Viver, na passagem, é a vergonha que está na frente do Colégio Taniamara. No domingo ainda eu passei lá. É um absurdo o que fizeram ali. Tiraram a lombada, inventaram a lombofaixa e deixaram o buraco a mercer lá. Eu não sei se eles estão tendo algum controle nessas obras, principalmente quando vão fazer alguma manutenção, notubulação, alguma coisa. retiraram as lajotas, a gente sabe que tem que deixar ali três, quatro dias até para pavimentar, mas tem lugar que a gente já sabe que está há mais de seis meses, não repõe a lajota. Às vezes repõe a lajota, repõe essa lajota, leva uma nove e deixa a velha jogada. Então, assim, eu acho que falta cronograma, falta alguém que está fazendo esses acompanhamentos. Se você rodar no município de Biguassu, em cada bairro você vai ver por cerca de cinco, seis montes de lajota jogado no monte. Com a palavra, vereador. Obrigado pela parte, Chapecó. Inclusive, eu falei com o Salmi, sexta-feira passada, lá na Serraria, lá embaixo, no São José. O Salmi dá uma passadinha ali pela rua, na frente do colégio de Tana Mara, para você ver um quebra-mola que ia arrancar lá. Até concorda de arrancar aquele quebra-mola, concorda arrancar, fica dois um perto do outro, mas arrancar-se hoje, mas mesmo tampar se tivesse o dia que tivesse as fotos para colocar ali. Aí arrancaram, já botaram brita duas vezes, passam os carros, arrancam. E aí o Salmi, não, moleque, essa semana vai dar só, nós vamos colocar uma foto. Então, já passou dois dias, três dias já. Mas é uma vergonha, é uma vergonha. Bem na frente do colégio. Eu acho que nem precisava arrancar aquela, aquele quebra-mola aí. Podia deixar aquele quebra-mola, porque era um empate, para pegar a outra lá. Aí arrancaram para deixar lá. É quando chove, é uma lagoa. Mas eu tenho fé que vão arrumar. Obrigado. Talvez com seus pedidos aí, vereador, aquela comunidade consigam agradar. Então, assim, eu acho que o cronograma, eu lembro na época do então secretário José Silveira, principalmente nas obras que a Kazan fazia, tinha uma equipe que depois voltava fazendo. Se tu entrar aí em um canteiro de obra abandonado e ninguém cobra nada, a Kazan simplesmente diz, não, quem arruma isso aqui é a prefeitura, que a Kazan está pagando para o município para fazer. Se está pagando, onde é que está esse dinheiro? Alguém está levando e não está fazendo serviço. Porque qualquer bairro, eu desafio qualquer um vereador que não tenha reclamação ou que não tenha passado por isso que eu estou falando. É vergonhoso, pô. Aí, às vezes, vão culpar o prefeito. Prefeito, volto a dizer, muito dessa situação o prefeito não chega ao conhecimento dele. E também, se precisar do prefeito ter que resolver essa situação, então não precisa de secretário, pô. Para que secretário? Hoje tem secretário, tem secretário adjunto, tem diretor, tem gerente. Para quê? Para ficar dormindo? Como tem várias secretarias dormindo? Só para chegar ao final do mês e pegar o salário? O cara que não honra o salário que recebe, então não é digno de estar em uma repartição. Principalmente em uma repartição pública. Pode falar, vereador. Obrigado pela parte, vereador Chapecó. Como o senhor falou, quem é que nunca recebeu uma reclamação? A gente pode falar muito bem do Marcelo, que atende nós aqui hoje na Casam. Tu liga para ele, ele resolve. Aí tu vai cobrar, pô, Marcelo, não voltaram para fazer o reparo. Diz que se faz o repasso para a prefeitura, só que até agora, até o momento, o que a gente vê é as nossas ruas, infelizmente, rasgadas. A manutenção demora uma eternidade. Ali na José Goulart, fiz até a indicação dessa rua, esqueceu agora. Acho que o senhor também fez a indicação. Aquela rua, depois da peixaria da Jaque ali, que entra à esquerda, foi feita ali a manutenção. As lajotas ficaram em cima da calçada. Metade da lajota alguém já roubou. Infelizmente, alguém já passou de noite ali e já levou as lajotas. Só que, assim, às vezes demora quatro, cinco meses para voltar para fazer manutenção. E, como o senhor falou mesmo, tem secretário que a gente vai fazer algum questionamento e eles ainda ficam brabos. Acho que o prefeito não deve saber que aquela pracinha lá do lado do trapiche está esperando uma carrada de areia, que acho que deve estar mais de três, quatro meses ali, que botaram um pedrisco lá, que é um pedrisco para a criança brincar descalça ali, não tem como. Então, já que o secretário do Marco Andes está aqui, não vou fazer um pedido, vou fazer um apelo, que mande uma areia lá, porque fizeram a coisinha tão bonita, daí na hora de um desce, não dá para entender. Porque acho que, se o prefeito passar por aquilo ali, aceitar aquilo ali, acho que tem alguma coisa de errado. Obrigado, vereador Gato, por a explanação. Às vezes, a gente é crítico, mas é uma crítica construtiva. Vereadora, quer a palavra? Pode falar, vereadora. Gostaria. Obrigada. Aproveitando, infelizmente, a gente ia mostrar, vereador, trouxemos algumas fotos, ia mostrar algumas crateras, vamos dizer assim. Essa situação de longa data, vamos dizer assim, a Kazan vem, ou a Celeste vem, ou a Autopista vem, eu parto do princípio de que o Executivo Municipal é que manda no município. Ninguém entra na minha casa e mexe na minha pia ou no meu quarto sem a minha permissão. E, se alguém está pagando para usar o que é meu, ou seja, se a Kazan está, obrigatoriamente, ela tem que pagar os consertos de recurso, de alguma forma. Se não está acontecendo, é mais uma prova de que a Secretaria de Obra, como a de Planejamento, a de Fiscalização, não funcionam. Por que, quando um pobre coloca um tijolinho ali em cima de uma viga, já tem gente lá fiscalizando, denunciando? Por quê? E, quando alguém vem e destrói o que é nosso, não tem? E fiscalização também para a Secretaria, que está botando quebra-mola, e daí não tem, bota, não é quebra-mola, é redutor de velocidade. Aí não tem a noção de que, entre um redutor e outro, tem que ter uma coleta de água da chuva, um escoamento da água, e daí fica aquela poça de água entre um redutor de velocidade e outro. É que não tem noção, é que não tem planejamento. Desculpa, se o prefeito não está vendo, se o vice não está vendo, eu, vereadora, estou vendo. Se ele for para a rua, ele vai ver. E, se ele ver, ele bota o povo dele a trabalhar. Aqui, por exemplo, nós temos o secretário de governo. É óbvio que o secretário deve chegar lá, fazer uma planilha e levar tudo isso que a gente constrói. Obrigado, vereadora, pela parte. Só para dar seguimento, o município foi, cerca de dois, três anos atrás, começou a notificar os moradores das calçadas, que tinham que fazer a calçada com sensibilidade. A Casam, o município vai e quebra a calçada e não conserta. E aí, quem é que paga o preço? Porra, o município já teve que fazer a calçada nova entrar no ritmo da sensibilidade, a Casam vai lá e destrói. Não, quem conserta é a prefeitura, a prefeitura não vai lá. Eu levo em casas aqui, dentro do saveiro, que os caras gastaram um monte para fazer uma calçadinha decente, para fazer a coisa certa. Simplesmente a Casam foi lá e estourou. E daí, o que eles dizem? Dizem que a gente não trabalha, que a gente não cobra, que o vereador vem aqui nessa casa e cobra. Quem tem que fazer tem que ir para a rede social, tem que filmar, tem que começar a fazer vídeo nas ruas. Eu acho que não precisa disso. Simplesmente um secretário de obra que tem um monte de gerente, de diretor, de adjunto, de não sei o quê, não sei o quê. Pô, só coloca esse pessoal a trabalhar, é fácil. Se cada um fazer uma partezinha deles ali, a coisa vai funcionar. Tem exemplo aqui, agora que foi citado aqui, do próprio Bá. Está dando um exemplo do que é limpeza. Onde ele coloca a mão, a coisa funciona. Então, pega esses outros que tem lá e faça trabalhar que nem o Bá, pô. E o Bá é um funcionário efetivo. Então, eu acho que o segmento parte desse princípio. Basta ter vontade e querer fazer as coisas. O vereador, quer uma palavra? Obrigado, vereador Chapecó. Primeiro, para voltar um pouco naquele assunto referente à situação do redutor de velocidade ali no bairro Bom Viver. Obviamente, eu acho que tem uma secretária, uma secretaria que vem dando certo. Eu acho que é a Secretaria de Trânsito, a Vanessa. Obviamente, ali eu acho que houve alguma falha de comunicação, talvez, entre quem manda e quem operacionou aquele serviço. Mas eu também acho, na condição de líder da bancada do MDB, como a sessão fica gravada, para a gente não, de forma a essa casa, não reduzir o trabalho da Vanessa a esse feito. Eu acho que dá para melhorar, dá para corrigir, obviamente, mas só para ficar esse registro. E referente a esse convênio que se tem, diversas vezes já fui, inclusive, conversar com a Casam, com a Prefeitura. Acho, inclusive, que é uma demanda que essa Casa Legislativa tem que trazer à tona, trazer aqui para a audiência pública, para a gente mudar esse fluxo. Porque é um convênio que a gente sabe, esse convênio que existe entre Casam e município, não é um convênio da gestão do prefeito São Mir, já é um convênio que já existe há muito tempo na cidade, que já pegou o governo do ex-prefeito Ramon, acho também que pegou do ex-prefeito Castelo, mas, de fato, a gente tem que criar um fluxo. Eu acho que essa Casa Legislativa, representada por diversos partidos políticos, inclusive, a gente tem que sentar com a Casam, conversar, se precisar regulamentar algo em lei para que esse documento fique mais firme. Eu acho que, inclusive, a gente vai estar ajudando o Executivo Municipal, que, por vez, a gente sabe da burocracia. A Casam deposita na conta da Prefeitura, o engenheiro da Prefeitura faz a medição, a Casam, até liberar, faz a medição também. Enfim, resumindo, passa-se três, quatro meses, então, mais 30, 40, 50 buracos foram abertos e, obviamente, não vai ser o prefeito São Mir, não vai ser o vereador São Mir, não vai ser nenhum vereador que vai dar conta dessa demanda. Então, acho que a gente precisa, de uma vez por todas, trazer a Casam a essa Casa Legislativa para que, de fato, a gente resolva esse problema histórico no nosso município. E, obviamente, não dá para a gente imputar apenas ao governo do prefeito São Mir, que já é um convênio que vem há muito tempo. Parabéns pela colocação, vereador Chapecó. Obrigado, vereador Manequinha. Só dando seguimento, eu já fiz pedido nessa Casa a respeito do contrato da Casam, quem é o fiscal, quem é que olha, mas até hoje não veio. Então, alguma coisa tem de errado. Se não provaram quem é o órgão fiscalizador, é a CEPLAN, é a Secretaria de Obras, onde é que está esse contrato? Se tem que refazer, eu acho que está na hora de cobrar. Porque aqui nós falamos tanto de Casam, tanto de Casam, mas cadê o contrato? Onde é que está o contrato que a Casam tem com esse município? Alguém está escondendo? Tem alguma coisa a esconder? Não tem. Então, se traz o contrato, vamos ver. O vereador Manequinha foi feliz na colocação. E, quando eu citei, eu não citei da secretária Vanessa, vereador. Eu citei o exemplo da Secretaria de Obras, que foi quem arrancou e não fez buraco. Ela substituiu um quebra-mola, que hoje é proibido por lei, e fez uma lombo faixa. Beleza, correto. Só que, na hora que retiraram a lombada, eles não fizeram a pavimentação. Então, o buraco está lá, vergonhoso e triste. Não é nada quanto à secretária Vanessa. E aqui eu quero... Eu reenterei um requerimento, hoje, à Secretaria da Saúde, de novo, questionando o vereador Maneca. E, nesse requerimento, eu peço de novo a prestação de conta do nosso hospital. Como o senhor colocou ali, eu não acredito, eu não acredito, mas, vindo da sua pessoa, eu vou acreditar que estejam fazendo sacanagem nesse sentido. Porque um hospital, que não dá prestação de conta, quando não se cobra um do hospital, se abre-se parênteses, mais um minutinho, para se abrir essas dúvidas aí, vereador. Porque lá, alguns vereadores, um ou dois, talvez secretários, devam atender. Porque esse vereador já fez requerimento, hoje reenterei, vai entrar em votação, espero com o apoio de todos, para que nós possamos ter uma explicação do que está sendo feito. Nesses meus requerimentos, eu peço toda a vida, quanto é que custa uma cirurgia eletiva de baixa cumplicidade, de média? Não se tem retorno, vereador. E aí, nós ficamos a mercer. Aí, vem o senhor aqui na tribuna e fala isso aí, a gente começa, talvez, a acreditar nessa situação que esteja acontecendo mesmo, vereador. Isso é triste. Em plenos 2023, três, tu escolher quem é as pessoas que possam fazer uma cirurgia, enquanto um monte de gente na fila. E eu acho que isso é uma coisa grave, nós temos que ir em cima. Isso é uma denúncia grave, muito gravíssima. E eu acho que essa casa legislativa, para provar que nós somos pessoas de bem e fomos escolhidos pela população, nós temos que ir a fundo nisso aí. Porque isso chama-se uma denúncia grave. Enquanto muitas pessoas morrendo numa fila de espera? Não.